Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem com vocês e com a família de todos vocês. Eu sou a Renata aqui do canal Ateliê das Suculentas e hoje eu não vou falar só de suculentas, eu vim fazer um pedido especial, eu gostaria de pedir a vocês que vocês visitassem o canal de uma amiga, o nome dela é Luciana Soares, ela está passando por um momento difícil na saúde dela e também está fazendo um tratamento muito caro, então ela está aí precisando da nossa ajuda e só de a gente ir lá, ver os vídeos dela, deixar a propaganda passar e isso já vai estar ajudando a nossa amiga. Vai lá, faz um tour, o canal dela é muito bom gente, tem muita planta linda, maravilhosa, o cantinho dela é lindo, maravilhoso. As suculentas dela é linda gente, maravilhosa. Então assim, não custa nada, eu sei que o nosso tempo está corrido né, muitas vezes a gente não pode parar muito, mas enquanto a gente está lavando uma louça ou fazendo a comida, a gente pode deixar os vídeos dela ali passando né, só para poder a gente dar essa força aí no tratamento dela. Se alguém a quiser saber mais especificamente do que é que se trata, vai lá que ela tem um vídeo exclusivo falando né, nesse tratamento e aí vocês vão poder entender melhor do que se trata. Eu vou deixar o link do canal dela nos comentários aí, aí vocês podem entrar através desse link e visitar a nossa amiga lá, tá bom? E como o canal é de suculenta né, hoje eu quero mostrar também para vocês, umas meninas recém chegadas aqui na minha laje, nem falo no meu jardim né, na minha laje aqui. E como vocês veem aqui, é a parte de baixo que eu disse aonde eu tenho folhagem e tenho umas suculentas também. Eu estou devendo um vídeo aqui embaixo né, para poder mostrar para vocês, é que na verdade esses dias eu não tive assim a oportunidade de gravar né, e também as minhas plantinhas estão meio que jogadinhas aqui, eu também não estava tendo uma condição de cuidar delas bem. Mas graças a Deus, agora já voltou tudo ao normal e eu vou ver se eu consigo dar uma geralzinha nelas aqui, aí depois eu faço o vídeo. Eu quero mostrar para vocês né, eu quero mostrar para vocês né, as menininhas novatas, olha sapatinho de sapo, é um adrosmixo né, cristatos, comprei também essa Porto Lacária Afra, variegata, tricolor, gente confesso tá, eu não sei se é a terceira ou quarta vez que eu compro, tá me dando um baile essa mocinha, a minha já estava linda, uma arvrinha maravilhosa e do nada apodreceu e morreu. E eu já, já é a terceira ou quarta vez que eu compro, eu não desisto nunca, olha aí, apesar que eu confesso que já teve umas que eu desisti mesmo, viu? Comprei essa chaviana, porque a minha morreu mesmo, né, eu tenho a chaviana pink, agora essa aqui tá parecendo ser a chaviana peregrina, Aí comprei essa mudinha, já usa até nesse potinho, eu replantei ela ontem. Olha pessoal, comprei a Pedra da Lua, falei que não ia comprar, porque eu não dou muita sorte com o Cé do Grage, mas tá aqui, achei com o preço muito bom e aí comprei, vamos ver se chega mais pertinho para vocês verem. Agora, esse aqui eu não sei quem é, me parece um Pulidones, mas não sei. Comprei, comprei e também já replantei ontem aqui, ó, para vocês verem. Olha que linda a borda dele, gente, vermelhinha. Como vocês sabem, eu sou apaixonada com as alói, aliás, com as suculentas todas, né, gente? Todas suculentas, eu sou apaixonada. Aí tá aqui, essa alói aqui, eu achava ela sempre muito cara no pote 11, e hoje achei ela pequena no pote 6 e baratinho, eu comprei. Essa aqui é o White Prince, que a moça falou, eu também não tenho, não tinha, né? Aí eu comprei também, olha que linda, lindona, ela mostrou a matriz, como fica, né? Maravilhosa. Comprei também essa Frida, olha que linda, gente, Frida, muito linda, né? E também comprei essa, vamos ver, rosada, linda. Não conheço, eu não conhecia, né? Mas achei ela linda, maravilhosa e trouxe também, chama rosada linda. E ela já tá no ponto de decapitar, né, pessoal? Quem sabe, né? Então, agradeço a todos que ficaram até aqui, desejo a todos que tenham muita saúde, alegria, né? Que Deus abençoe vocês todos, né? E vamos lá abençoar a vida da nossa amiga, a Luciana, né? E Deus há de recompensar todos vocês, tá bom, pessoal? Tchau, fiquem todos com Deus.